O Brasil é a violação de condições É um grande jornal Pesce que não é limpo Se abençoa por estar com o que for Eu peço É só nossa senhora Pra não deixar tocar É de fila Que delícia Você vai Beleza a volta da censuração Viva amor É da sua vida a educação É meu salveiro, é meu júri que não vai Robina Gerardo, prepara a mesa, volta pelo meu coração Pra mim só que é a novação, é meu salveiro, é meu júri que não vai Robina Gerardo, ganhador desse terceiro salveiro Esse velho é bom demais, velho dos tempos Foi o índio, foi o índio que nem citou Com a sua sabedoria, eu cheguei pra aproveitar Tudo que a terra passa, eu tinha linda Peste mar, água na boca, filando o amor Visitar o paraíso, cresceu Com a terra fechou o sol, pisando na academia Eu quero matar o ouro, o ouro Essa é a missão, é dominar essa criatividade Com o canto dele ser sustentado Traz a louva no brilho, é meu salveiro O Hino, o Hino, o Hino, o Hino, o Hino, o Hino E a purina é melhor a sua missão É bom pra te dar uma maça, verde e branco do meu salve Saquei os sabores, a louva, esconde o que são Eu perdo a total de coração, com a sua dó Mas eu só perdo a sua, que é o meu salveiro É bom pra te dar uma maça, verde e branco do meu salveiro E a purina é melhor a sua, que é o meu salveiro Com o canto dele ser sustentado Eu quero matar o seu salveiro Eu perdo a sua, que é o meu salveiro Ó, reclamar esse salveiro Eu fui eu kara, kara, gra, kara Teve em crux, cheio Espejador de quien yo ya ju Y en el hijo que enci obstruida Com seul a sabedoria O chefe de acaloratado Dario a bradar Certe a tira en canorno P卡 de gabana voros Filamo por throws E o que me fala agora é isso Eu sou o meu Deus O meu Deus é chato É o Senhor Que só eu vou lá Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Todo mundo ligado mais A minha verdade é o meu Deus Tem amor é o meu Deus Eu sou o meu Deus Desde que eu amo De mar, de mar, de mar De mar, de mar, de mar Eu sou o meu Deus 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 Que ensinou Com sua sabedoria O jeito de afetar Quando eu vi a ferrada Eu te abriou Foi de mar, agora eu vou Te vamos lá E de mar, eu vou lá E eu sou o meu Deus Ter não justiça Eu não Japão Eu nunca vou lá Não eu chamo Eu sou o meu Deus Que selha Eu sou o meu Deus Tudo bem Que suma Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Desperta a missão Na comunidade e criatividade No prato, preguiça e chuchu Nasceu muito uma parede Novo, novo, novo Novo, 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 novo Na turinada e novo, novo Eu não quero de namorado Este canto é o irmão Canteve o socorro e todo o que faz Eu peço a nossa senhora Não deixa voltar É divina, briga e milícia Volta pra esta vez Prevora, me retorna, volta pra coração Volta pra essa vez Eu não quero de namorado Eu não quero de namorado Volta pra esta vez Prevora, me retorna, volta pra coração Eu não quero de namorado 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 Oh, Minas Gerais Eu não quero de namorado Eu não quero de namorado Eu não quero de namorado É divina, agora vou casar Se vamos usar Estou visitando o barulho Eu não quero de namorado Eu não quero de namorado Biz amor, academia Eu não quero de namorado 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 Que isso é o barulho Eu não quero de namorado